Eu voltei recentemente de Berlim, onde eu cobri mais uma vez o Festival de Berlim, a Berlinale, que é um dos principais, um dos três grandes festivais de cinema do mundo, junto ao Festival de Cannes e à Veneza. O Festival de Berlim é um festival muito curioso, porque desses três festivais, ele é, digamos assim, o que oferece maior acesso ao público de modo geral. O Festival de Cannes é fechado ao público. Você precisa ter uma credencial de imprensa ou de profissional da indústria, ou ter convites, e os convites são raríssimos. Sempre que eu faço a cobertura do Festival de Cannes, eu mostro as pessoas na rua, pedindo convites para as sessões. E o Festival de Veneza, embora ele não seja tão fechado ao de Cannes, é um festival que, obviamente, ele acaba sendo mais elitista pela localização, pelo fato de boa parte do festival ser concentrada no Lido, que é uma região ainda mais complicada de chegar em Veneza, e é caríssimo. Então, o Festival de Berlim, não, o Festival de Berlim, ele acontece por toda a cidade. Você tem na Berlinale, no Palácio da Berlinale, o Berlinale Palácio, você tem as sessões de gala, você tem no Cinemax, que é um cineplex, tem ali perto também do Palácio, mais tantas sessões, mas você vai ter sessões em lugares afastados, como o Zoo Palácio, o Quino Internacional, o Titânia, enfim. Aliás, na minha cobertura do festival no Instagram, eu mostrei vários desses cinemas lindíssimos. Aliás, é importante dizer, a cobertura do Festival de Berlim, assim como a série de vídeos e cenas em detalhes, teve o apoio da Casa do Saber, que é uma plataforma de educação pela qual eu tenho uma admiração imensa, não só porque eles nos apoiam, claro que isso ajuda, mas não só por isso, mas porque eles têm um conteúdo que é vasto, é amplo, qualquer tema que vocês pensarem, vocês vão encontrar alguma coisa relacionada no conteúdo da plataforma. E fazendo matrícula na plataforma, você tem acesso a todo o conteúdo deles, inclusive usando o cupom Cenas em Detalhes, você tem 10% de desconto na matrícula. E eles nos apoiaram também na cobertura do Festival de Berlim, assim como leitores do Cinema em Cena, através de uma chave Pix, e que tiveram acesso a um grupo de WhatsApp particular. Eu agradeço também muito a esses leitores, o apoio e a confiança no trabalho. Mas voltando a Berlinale. A Berlinale, os ingressos são vendidos para o público como sessões normais. São caros em relação a sessões normais de cinema, mas qualquer um pode comprar. Então tem essa coisa que eu acho bacana, que é os filmes poderem ser assistidos pelo público em geral, e não só por críticos e por profissionais da indústria. E normalmente a curadoria da Berlinale é uma curadoria bem bacana, porque existe a mostra competitiva, que é a principal, é a que vai premiar com o urso de ouro, e os ursos de prata, de direção, roteiro, atuação, etc. Mas você tem outras mostras que têm enfoques diferentes. Você tem encontros, que normalmente eles vão privilegiar cineastas mais jovens. Você tem o Panorama, que são a mostra que vai privilegiar filmes que têm uma linguagem um pouco mais vanguardista, ou que fujam mais do convencional. E não é que você não pode ter cineasta jovem na competitiva, ou filmes com uma linguagem desafiadora na competitiva. Pode. Mas essas mostras ajudam a concentrar. Elas têm abordagens diferentes, curadorias diferentes. Então, enfim, é um festival que oferece um pouco de tudo. Dito isso, a curadoria da mostra competitiva esse ano, eu particularmente achei bastante decepcionante. Porque normalmente, quando eu volto de Berlim, eu volto, sim, com uns quatro ou cinco filmes pelos quais eu estou completamente apaixonado. E que normalmente acabam na minha lista de melhores do ano. Claro que, como todo festival, eles também vão ter filmes na sua programação que acabam se revelando uma decepção. Na minha lista de piores do ano passado, por exemplo, tinha dois que eu tinha visto em Berlim. O Super Power, do Champagne, e o Manodrome. Mas, vários filmaços também que eu vi em Berlim no ano passado. Então, enfim, eu discuti no cinema em cena e tal. Mas, de modo de herói esse ano, eu não posso dizer que eu voltei. Eu não consigo pensar em nenhum filme que eu tenha voltado, assim, completamente apaixonado. Há alguns filmes que eu assisti lá que eu amei, assim, que eu amei, que eu curti demais, que eu achei, eu fiquei muito feliz de ter descoberto esses filmes. Porque outra coisa bacana de Festival Internacional é que você está vendo o filme pela primeira vez. ninguém viu aquele filme. Quer dizer, é uma premiere mundial. Aquele filme está sendo apresentado ao público 99% das vezes, ele está sendo apresentado ao público pela primeira vez. Então, é bacana isso. Você ter a oportunidade de descobrir uma obra que ninguém ainda viu. Bom, esse ano, por incrível que pareça, por incrível que pareça, não, mentira, isso normalmente costuma acontecer. Os meus filmes favoritos não estavam nem na competitiva. O meu filme favorito da amostra, embora seja um filme, da amostra, perdão, do Festival de Berlim, foi, é um filme que ganhou até prêmio de documentário, não na amostra competitiva, ele estava em outra amostra. Agora eu estou na dúvida se era Panorama ou Encontro. Eu acho que era Panorama. Panorama. Que é um documentário chamado No Other Land. Que é um documentário sobre a remoção dos palestinos de uma área que tem 20 vilas na Cisjordânia. E esses são 20 vilarejos que eles, inclusive, como o filme aponta muito bem, eles estão no mapa, registrados em mapas desde o início do século XIX. E a justiça israelense, o Supremo Tribunal de Israel, determinou que as pessoas que moravam ali, elas não tinham o direito de morar ali e que aquelas áreas iam ser utilizadas para exercícios de treinamento do exército israelense. E essas pessoas começaram a ser removidas. Pessoas cujas famílias estão ali há gerações e gerações. E simplesmente chegava o exército israelense e destruía as casas. Mal dava tempo das pessoas retirarem as suas posses de dentro das casas. É um filme, assim, é aterrorizante quando você pensa na situação dessas pessoas. E aí o filme toca várias outras questões, como o fato, por exemplo, de haver pouca liberdade e mobilidade dos palestinos dentro da sua própria terra. O fato de que esses abusos cometidos pelo exército israelense acabam levando as pessoas que estão fazendo assentamentos também na área a atirar, matar os palestinos como se não houvesse punição. E o interessante, e que eu acho muito importante, é que o filme foi dirigido por um ativista palestino e por um jornalista israelense. O filme é dirigido pelos dois. São dois jovens, inclusive. E com cenas que são cenas que eles registraram, inclusive exibindo muita coragem para registrar essas cenas. E mostrando, acho que até refletindo um pouco, e isso é uma decepção minha com a Berlinale esse ano especificamente, a dificuldade para o livre discurso e para, enfim, apontar os abusos, as barbaridades, o genocídio que está acontecendo, esse jornalista israelense, por exemplo, ele foi acusado pelo prefeito de Berlim, que é um prefeito de extrema direita, que não é judeu, acusou esse jornalista israelense de antissemitismo por ter feito um filme que apontava os abusos. Enfim, esse filme é um filme chamado No Other Land, ganhou prêmio de documentário, prêmio de público da Panorama, e é um filme realmente muito impactante. Um outro filme que eu amei é um filme com a Kristen Stewart, que eu falei aqui, tem vídeo dele aqui no canal, que é o Love Lies Bleeding. Então, como tem vídeo aqui no canal, não vou me deter muito tempo falando dele, mas é um filme também que eu gostei muito. Assim como um filme da Competitiva, que é um filme austríaco, chamado, o título original é O Banho do Diabo ou Do Banho do Diabo. E é um filme que é também extremamente impactante, eu escrevi sobre ele, está nos textos que eu publiquei no Cinema em Cena. É um filme que acabou ganhando um prêmio especial de contribuição artística pela fotografia, que realmente é espetacular, mas eu teria dado o Urso de Ouro para o filme também. Mas o filme que ganhou o Urso de Ouro é um filme também do que eu gostei bastante, do qual eu gostei bastante, que é o da Homey, da Matt Diop, que é uma cineasta em ascensão cada vez mais meteórica e que é um documentário sobre a restituição de tesouros culturais, patrimoniais, roubados pelo governo, pelos colonizadores franceses e eles sendo devolvidos à sua terra natal e o processo de restituição dessas obras e do orgulho, mas não só do orgulho, do recebimento de volta dessas obras, mas de como isso impacta a percepção, porque de 7 mil obras roubadas, 36 foram devolvidas. Então, espera, isso é um favor? A gente deveria aceitar só isso? Ou, na verdade, isso é para parecer bonzinho no cenário internacional? Então, o filme, enfim, tem uma longa sequência de uma discussão, de um debate entre universitários sobre a natureza daquela devolução e o que isso significa para o país e para a mentalidade de colonizadores de modo geral, que eu acho muito bacana. Eu gostei muito também. Assim como eu gostei muito do novo Hong Sang-Soo, que é The Traveler's Needs, que é um filme com a Isabelle Rupert, é a terceira colaboração da Isabelle Rupert com o Hong Sang-Soo e ela está brilhante no filme, brilhante no filme. É uma das atrizes que, para mim, que eram favoritas ao Urso de Prata de atuação, que acabou sendo inexplicávelmente entregue ao Sebastian Stan, por um filme mediano chamado Different Man. Mas a Isabelle Rupert, ela está fascinante nesse filme do Hong Sang-Soo e é muito bacana você ver isso, como você tem um diretor que tem um estilo tão bem estabelecido, ele tem o seu modo de trabalhar, o filme, você vê três segundos, você sabe, não, esse é um filme do Hong Sang-Soo e você tem uma atriz que é uma atriz que ela é tão experiente, já trabalhou com tantos diretores e você vê ela se ajustando para trabalhar seguindo os métodos e o estilo daquele diretor na terceira colaboração deles. É muito bacana e combinam muito bem. Eu amei esse filme novo do Hong Sang-Soo que acabou ganhando também um prêmio que agora eu esqueci qual que é. Ah, ganhou o prêmio o prêmio do júri, que é tipo o equivalente a segundo colocado. Enfim, esses são os filmes que eu realmente assim, o mais gostei. Agora, tem várias outras, muito mais excepções infelizmente. Eu já citei A Different Man com o Sebastian Stan, ganhou o prêmio de melhor ator, eu não sei como, porque não só o filme é mediano, mas eu acredito que o Sebastian Stan atrapalha o filme, eu acho que é uma performance complicada e é tão complicada que em momentos que não eram para ser engraçados acabam sendo engraçados por uma falta de jeito dele de lidar com o material. para mim é inexplicável, principalmente se a gente considerar o número de atrizes. Eu fiquei impressionadíssimo com esse festival de Berlim, a quantidade de filmes protagonizados por mulheres, que as histórias eram sobre mulheres e com atuações femininas fantásticas, não só Isabelle Rupert, tem um outro filme que eu também gostei bastante, um filme iraniano que estava na competitiva chamado My Favorite Cake e a atriz do filme também iraniana é brilhante, a Anja Plástica que fez esse filme Austrico do qual eu gostei bastante e eles acabaram dando o prêmio para o Sebastian Stan. Esqueci de falar um filme que eu gostei muito, que é um filme também que eu vi no último dia, no penúltimo dia, perdão, do festival, que é um filme do Nicolas Filibert, que é um documentário chamado Averroé e Rosa Parque. O Filibert ganhou Urso de Ouro ano passado por um documentário chamado Ladaman, que é um documentário que se passa numa instituição de apoio para pessoas que têm alguma doença psiquiátrica e que funciona dentro de um barco que fica ancorado no Rio Sena, em Paris. E as pessoas vão lá durante o dia e passam o dia lá. Eles têm workshops, têm sessões de terapia, conversas, enfim. E é um lugar muito bacana e com acesso, enfim, gratuito para as pessoas que precisam. E esse filme sobre o Ladaman, sobre o Adaman, o filme chamado Ladaman, a instituição chama Adaman, ganhou Urso de Ouro ano passado. E esse ano o Filibert ele não concorreu. Ele foi exibido esse filme novo dele em uma sessão especial que é, como eu falei, um filme chamado Verroé e Rosa Parque que é sobre uma clínica psiquiátrica. E é um filme de duas horas e meia e que é muito fascinante porque como, inclusive, ele não tem que explicar a lógica do funcionamento da instituição porque não é um barco ancorado na beira de um rio e a gente tem que entender esse conceito, é uma clínica psiquiátrica, é um hospital psiquiátrico onde as pessoas ficam internadas, ele pode se concentrar no cotidiano dos pacientes e na lógica daquelas pessoas e aí o filme basicamente ele é constituído de várias sessões, cada segmento do filme dura uns 20, 25 minutos e a gente acompanha a conversa de um paciente com um psiquiatra. Ele colocou duas câmeras, uma apontando para o psiquiatra e uma para o paciente e depois eles, a equipe não estava dentro da sala e depois eles montam essas sessões e é muito fascinante porque é um olhar não só muito intrigante sobre a natureza das doenças psiquiátricas mas também é um olhar sobre o cuidado desses profissionais de saúde mental trabalhando com essas pessoas e eu acho muito importante porque ajuda inclusive a romper o tabu relacionado a hospitais psiquiátricos, a doenças psiquiátricas e eu achei, eu fiquei encantado por esse filme mas ele não estava concorrendo a nada. Enfim, foi um festival que de modo geral eu achei apenas mediano mas eu gostei muito de ter ido porque eu acho que uma das coisas importantes para quem ama cinema, estuda cinema, escreve sobre cinema e que o Festival Internacional oferece é a oportunidade de você ver em curto espaço de tempo muitos filmes de vários países diferentes com temáticas diferentes influências estéticas diferentes então você assiste quatro, cinco filmes no mesmo dia então você começa amanhã assistindo um filme de terror austríaco depois você vê um drama iraniano depois você vê uma comédia uma comédia sei lá produzida na Austrália e aí depois você vê um filme canadense enfim e depois um filme brasileiro antes de terminar eu vi três os três longas brasileiros que estavam faziam parte da programação eu assisti e os três são filmes muito bons um deles é o Bethânia do Marcelo Bota que é um filme que eu achei muito delicado muito bonito que se foi filmado nos lençóis maranhenses e é um estudo sobre a vida daqueles personagens com algumas influências alguns aspectos documentais mas ele é uma ficção na maior parte do tempo o Cidade de Campo que é um filme da Juliana Rojas que ganhou inclusive o prêmio de diretora na mostra Panorama e o Encontros agora fiquei na dúvida também e é um filme que eu acho bacana acho bom eu acho que a Juliana Rojas já fez filmes que são tão bons como As Boas Maneiras Trabalhar Cansa que esse filme me desapontou um pouco não por ser ruim é só porque são duas histórias no mesmo filme e eu acho que a ligação entre as duas histórias é muito tênue e tematicamente isso enfraquece o filme mas isoladamente elas funcionam muito bem e só a atuação fantástica então é também uma excelente diretora de atores e atrizes o filme é praticamente protagonizado só por mulheres e o terceiro filme foi um filme que ele é uma coprodução brasileira taiwanesa argentina e alemã mas eu acredito que os produtores principais são brasileiros inclusive o Cinemascópio que é do Clever Mendonça e da produtora dele e também esposa Emily Lesclos e que é um filme que é sobre a experiência dos imigrantes taiwaneses e chineses no Brasil e o filme basicamente embora como eu falei seja produzido pelo Brasil coproduzido pelo Brasil tem um personagem eu acho que é brasileiro o resto são todos atores chineses taiwaneses falando sobre a experiência dos imigrantes aqui e que realmente é um filme que ele é divertido mas ele tem elementos dramáticos tem múltiplas histórias ele se interessa por vários personagens e eu curti muito mas espero que o Festival de Berlim do ano que vem e o Festival de Cannes que está logo aí seja mais consistente e é isso mais uma vez um agradecimento não só a Casa do Saber mas os leitores que apoiaram a cobertura um grande abraço e bons filmes